Meus seguidores, aqui eu vou mostrar o corredor dos pistacídeos. Aqui era pra ser só pistacídeo, mas tem aqui ó essa pomba, que é a juriti. Tem duas ó pessoal, tem outra lá no chão. E tem o papagaio do mando. Aqui pessoal, tem a tiriba. Eu acho que ainda é um filhote, mas vejam como vai ficar bonito. Aqui as araras nobres, que era pra estar aqui, tá aqui ó pessoal. Aqui eu acho que tem um casal. Tem essa e tem aquela lá de trás. Aqui tem a jandaia de testa azul. Eita pessoal, eu me confundi. Aquela da Luke e a jandaia de testa azul. A arara nobre só tem uma. E aqui tem o periquito da catinga. Que é esse aqui ó pessoal. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, ativa o sininho, que pra você não é nada. Mas pra mim me ajuda muito, tá certo? Tchau! 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 Tchau!